Então vem cá O que eu tô fazendo aqui, pessoal, é marcando É marcando as sapatas, é o eixo da sapata Quer dizer, o centro da sapata Aqui é a parede, ó Aqui é a parede também, a parede tá aqui e a parede tá aqui Esse pilar vai trabalhar aqui, ó Então esse pilar vai ter 20 acabado Então a gente calcula 10 aqui, ó E calcula 7,5 aqui, ó Beleza, pode ir Ó, marquei lá no eixo, ó Finca, sai o eixo Tá? Aí no eixo é pregado um... Igual foi feito aqui, pessoal Já fiz a marcação dos eixos das sapatas, ó A posição do toquinho é a posição do pilar Tá? Então olha lá Aqui não vai ter sapata Aqui, ó Aqui eu não vou pôr uma sapata, pessoal Por quê? Essa distância desse pilar pra esse pilar aqui Tem 3 metros Então não preciso ter Aqui eu faço amarração Tá, agora eu vou... Vamos aqui, ó Vamos colocar essa outra sapata aqui, ó Vem cá, nossa negrafista Ó Aqui nós temos um quarto que tem 2,5 metros E aqui nós temos um quarto que tem 3 metros Então esse pilar vai começar aqui, ó Daqui pra cá Por quê? Porque aqui é o espaço maior Então não vou jogar a carga tudo pra lá Sendo que ele tem pouca carga que tem mais carga Então esse pilar vem pra cá, ó Então, ó Aqui é o eixo Aí Aí nós vamos marcar esse outro aqui, ó Esse outro aqui A gente vai marcar ele também assim, ó Nessa mesma posição Ó Aqui, ó Isso aqui é sapata, pessoal Não tem estaca Vai ser tudo sapata Não Ao contrário Aí Aqui é a mesma coisa, ó Pessoal Ó Aqui nós vamos fazer assim, ó Porque eu vou trabalhar A minha laje nessa posição Então, como eu vou trabalhar a laje nessa posição E aqui eu vou ser desse jeito Por quê? Porque aqui também não vai ter sapato, ó Aqui não vai ter sapato Aí vai ser amarração Então eu vou trabalhar com a minha A minha O meu pilar aqui, ó Aí, ó Esqueci de trazer o pilar O pilar não O prumo de centro Aí Vamos aqui, ó Marcar esse aqui, ó Esse aqui é o banheiro Olha lá A parede tá do lado de dentro aqui, ó Tá vendo? Ó a parede lá, ó A linha tá aqui E essa linha tá aqui Então ela tem que ser aqui, ó Então eu vou pôr o pilar de assim, ó Então automaticamente esse pilar vai ficar aqui, ó O eixo, ó Aí, assim, ó A mesma coisa aqui, ó Vou pôr o pilar de assim, ó Tá filmando só as costas aí do Maurinho Aqui, ó Vem cá já mostrar isso aqui, ó Esse outro aqui, ó Tá bom, amor Vem pra esse aqui já, ó Aqui, ó Já sim Aqui, ó Aqui é o eixo, ó Aí Aí, ó Agora esse outro aqui, ó Tá vendo? A parede tá aqui E a parede aqui Então a mesma coisa, ó Então a parede é essa aqui, ó O pilar de 20, ó Então tem que ser no eixo, ó Aqui, ó Aqui Aê Vamos aqui agora, ó Marcar aqui, ó Isso aqui é o último pilar que a gente vai marcar, ó Ó É a última sapata, ó Aqui Ali não? Não, ali não Ali é mais Ali tem, quer dizer Aqui sim Pode ir, pode ir Pode ir Aqui, ó É aqui, ó Tá vendo? A parede tá aqui, ó E a parede tá aqui Então ele é aqui, ó Aqui Olha lá Não, assim Por causa da porta Aí nós temos a porta Então o pilar tem que ser de assim Porque aqui nós temos a porta Pessoal Foi marcado todas as sapatas Nós temos 17 sapatas Se a gente tirar a linha agora A gente já consegue trabalhar Porque aí a gente só estica a linha Aonde a gente vai trabalhar Então todas as sapatas estão marcadas A única que eu não vou ter sapata é aqui Porque eu vou fazer a amarração E ali, ó No fechamento daquela parede ali também Porque eu vou fazer a amarração Ok? Agora eu quero vir pra altura Cadê a trena? A altura da sapata A profundidade dela Deixa eu pegar uma trena aqui Ô Pedreiro Dá minha trena aí Ó Pessoal A sapata Essa aqui Ó Olha a altura que tá essa aqui Ó Oitenta e cinco Pessoal O chão Oitenta e cinco Oitenta e cinco Mais trinta Dá um metro e quinze, né? Um metro e quinze Ó Oitenta e cinco com mais trinta Que vai ser a sapata Vai dar um metro e quinze Pra depois A nossa viga baldrame ir aqui em cima Tá? Nossa viga baldrame ir em cima Então O fundo da sapata Vai dar um metro Um metro Um metro e quinze Tá? Um metro e quinze Então Nós vamos ter que abaixar muito aqui, pessoal A gente vai ter que abaixar demais aqui, ó Essa parte aqui, ó Ó Tá dando trinta Já tem que abaixar oitenta e cinco centímetros aqui, ó No chão Porque Dessa linha Até o fundo da sapata Tem que dar um metro e quinze Então É ali, ó Já tosseram a cavadeira Pra você Aqui Nós vamos ter que cavucar, pessoal Um metro e quinze Abaixo Um metro e quinze Ferrou, hein, São Mauri Vamos buscar o desenvolvido lá pra abrir Depois nós devolvê-lo Vai trazer lá Aqui Ele vai cavar com a unha É A troca Ele vai cavar até com a unha Pessoal É isso aí Não tem como chorar Não tem outro jeito Nós vamos ter que cavucar, pessoal Fazer o quê, né? Vamos ter que meter a cavadeira e cavucar Não tem outra Não tem outra coisa Ah, mas podia fazer mais alto aqui Mais baixo Pessoal Fazer um dente Num aclive desse aqui Um declive desse é muito ruim Porque é muito pouco Né? Um metro e quinze Ele não é muita coisa pra cavucar, não O chão é só a primeira camada A segunda e a terceira Tá? Aí quando fica Bem levinha Já acabou Que é a quarta, né? Mas aí a gente vai socar Ainda vamos abrir a sapata Vai compactar a sapata E eu vou vir com o ferrinho Um quarto Se tiver fincando Não tá bom Tá? Tem que finhar o ferro O quarto Se ele não fincar Aí a sapata tá boa pra concretar É isso aí que a gente vai fazer Aqui nessa obra Não vamos usar broca Chora não, Duzão O Duzão já olhou Bem estranho ali Beleza? Se inscreva no canal, galera Quer fazer o nosso curso Deiton Interpretação de projeto? Faça, pessoal Faça porque lá vai estar disponível também Esse projeto pra você Dessa construção Já deixa o like Faz o comentário Um abraço E até o próximo vídeo Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti